A sessão solene ocorreu no Teatro Michelangelo, na Uniaselvi, e foi promovida pela Câmara de Blumenau e a Assembleia Legislativa. O evento atendeu proposição do presidente da Câmara, vereador Mário Hildebrandt, e da deputada estadual, Ana Paula Lima. Sem dúvida, nós não poderíamos deixar essa data passar em branco, e é um momento importante promovido em conjunto com a Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, homenageando esses 50 anos de apoio, de transformação social, de apoio às pessoas com deficiência, de resgate, de cidadania, de fortalecimento de vínculos familiares, enfim, de tantas ações no benefício de milhares de pessoas que nesse período todo a APAI desenvolveu na cidade de Blumenau. Nós temos que agradecer, em especial a APAI como entidade, agradecer a atual diretoria, mas em nenhum momento podemos deixar de agradecer todos os que já passaram pela diretoria da APAI, todos os seus voluntários. A Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina reconheceu o trabalho maravilhoso da nossa APAI de Blumenau, que não é a mais antiga do Estado de Santa Catarina, mas certamente a que melhor atende a nossa comunidade, essa nossa comunidade excepcional, especial, e que faz um trabalho diferenciado, tanto na questão da educação, como também na inclusão do mercado de trabalho. A solenidade foi marcada por momentos especiais com o FURB Jazz Band. Homenagens para as pessoas e entidades que foram fundamentais para a APAI nesses 50 anos. E muita emoção. Muitas autoridades estiveram presentes. É um belo trabalho da APAI de Blumenau e de todas as APAIs do Estado, e a Universidade colabora muito com a APAI, e a APAI também com a Universidade, uma vez que, por exemplo, muitos estágios da Universidade são feitos dentro da APAI, e auxilia no tratamento da pessoa com deficiência, a formação de profissionais, principalmente da área da saúde. Então é uma alegria essa parceria da APAI com a FURB, duas instituições em Blumenau cinquentenárias, que nasceram praticamente ao mesmo tempo. Eu acho que por dois motivos a gente tem que vir a Blumenau. Um porque morei muitos anos aqui, e outro pelo cinquentenário da APAI, que é uma entidade que demonstra a sua grandeza pelos voluntários que tem, pelas voluntárias, uma instituição que sempre representou, e a comunidade de Blumenau e catarinense tem olhado com muito carinho. Então não podia deixar de estar presente aqui, nesta bonita solenidade, prestigiando esse evento, inclusive representando o nosso Tribunal de Cotas. São 50 anos de muita dedicação a uma causa extremamente nobre, e a APAI, não há dúvida, é um sinônimo na nossa comunidade, de uma referência muito positiva, de credibilidade, em favor da atuação daquelas pessoas que mais precisam, sempre oferecendo cuidados especiais no sentido do acolhimento, da atenção, da educação, da inclusão, só há mérito em relação a esse trabalho. Cada vez mais no Brasil nós precisamos de gente que olhe pelos outros sem maiores interesses. Então vai aqui o meu abraço à instituição, que por sinal foi fundada pelos meus pais, e por isso mesmo a emoção toma conta de mim, do meu irmão, das pessoas da minha família, e eu desejo sucesso sempre à APAI, a todo o corpo técnico e às pessoas que sempre ajudaram a APAI. Os parabéns pelos 50 anos também foi um momento de muita alegria. Para a APAI, a solenidade foi um momento de ser homenageada e reconhecer o trabalho da sociedade. Muita emoção, muito orgulho, muita gratidão a todos que ao longo desses anos acreditaram na APAI de Brumenau. Estamos realmente sensibilizados, por outro lado, vemos a credibilidade que o nome APAI tem para o povo brumenauense, e por isso somos muito agradecidos. Vocês se aproveitaram também para homenagear? Sim, estamos homenageando 11 pessoas e entidades. A APAI de Brumenau e a Assembleia Legislativa também homenageia 11 parceiros da APAI. Os parlamentares brumenauenses estiveram presentes e falaram da importância da APAI. Nós não poderíamos deixar de estar aqui, uma entidade tão importante como a APAI, ajudando a realizar tantos sonhos de crianças, de famílias, que querem o melhor para o seu filho quando se encontra em uma situação difícil. Então nós estamos aí comemorando junto com a comunidade brumenauense, e na verdade a comunidade catarinense, os 50 anos da APAI. Uma das mais importantes entidades da nossa cidade, sempre que possível a gente tem divulgado o trabalho que faz essa entidade, tem apoiado, inclusive anualmente a gente adota um semáforo na região da Velha para colaborar no pedágio anual do APAI. Já estivemos realizando atividades voluntárias lá junto a essa entidade também, e é sim hoje uma das entidades mais importantes da nossa cidade, que presta relevante serviço e que merece toda essa homenagem, toda essa comemoração, justa homenagem na noite de hoje, e nós não poderíamos estar ausentes nesse momento comemorando os 50 anos da APAI.